E aí Olha só, como vocês podem ver, eu não consigo ver nenhum médico, eu não estou em serviço, né, no momento E aqui, na informação do servidor, como vocês viram lá, o penúltimo, eu estou como paramédico, eu não estou como paisana Eu vou entrar em serviço, ó Apreciou a mensagem ali em cima, que eu entrei em serviço Aí eu continuo como paramédico, correto, né, estou como paramédico aqui Aí agora aqui, eu já estou realmente de serviço, tá vendo, ó, pontinho rosa Que é a única coisa que realmente mostra as pessoas que estão de serviço no servidor, aqui, ó, tá vendo, ó Outra aqui, fazendo atendimento aqui, ó, tá vendo, de serviço, ó Beleza Policial não tem, pontinho laranja não tem no momento de serviço Agora, ó, eu vou sair de serviço, ó Saindo de serviço, ó, lá em cima, você saiu do serviço E aqui, ó, eu ainda continuo como paramédico, tá vendo Isso foi motivo de discussão, assim, no servidor, já teve gente que ficou irritado comigo Porque eu tentei explicar isso, que não está funcionando, entendeu Aí outra coisa que acontece é o seguinte Se eu entrar em serviço E ativar o preset de paramédico Entendeu, colocar o preset de paramédico E sair de serviço Eu vou continuar como paramédico Então, ontem, onde teve a discussão Eu entrei em serviço Eu fiz isso aqui, ó, rapidão Eu fiz, entrei em serviço Fui lá e coloquei esse preset aqui, ó Que é essa roupa E logo em seguida Saí De serviço Tá vendo? Saí de serviço Que era pra mim fazer um RP Como se eu estivesse acompanhando minha filha no hospital Pra fazer o exame ginecológico dela E o teste de gravidez, entendeu? Eu com a doutora Fabiola Mas aí, como vocês podem ver aqui no mapa Eu não estou em serviço Tá vendo? Eu não consigo nem ver mais aquela mulher Que estava por aqui, ó Que é a doutora Rochelle Que estava aqui Fazendo o atendimento Só que aqui no ponto Olha lá Eu continuo como paramédico Tá vendo? É isso que eu tô falando Tá tendo muitas discussões Tem gente que tá falando Que eu tô farmando salário nisso E... Não tô nem fodendo Porque o salário do MC aqui pra mim É um... Sei lá É 5% da minha fonte de renda na cidade Mas aí que eu queria gravar Vou tá mandando diretamente pro Luke aí Valeu Tchau 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 Tchau